Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser gravado, vai ser gravado, vai ser sobre a tag que eu fui tagueada, foi uma das tagueadas pela minha amiga Iturroqueira e Vaidosa, que a tag se chama Olhando para a Tela do Computador, as 10 mais vlogueiras em Exato. E assim, número 1, quem você acha que é a vlogueira mais engraçada? Assim, não é que ela seja engraçada, ela é engraçada pelo jeitinho que ela fala, o sotaque dela, e ela fala as graças dela, e ela mesmo ri da palhaçada dela. Eu acho isso muito magra, gente, eu acho isso muito engraçado, muito espontâneo nela, eu acho ela muito espontânea, ela ri da própria graça dela. Muito legal, eu sempre gostei, a minha característica, eu mais admiro nela, é isso aí, ela é muito engraçada, gosto muito dela, minha amiga Lucy Paranel. Lu, beijo, saudade de você. A vlogueira mais amiga, olha gente, assim, eu não tenho como citar um nome só, não adianta, porque eu fiz grandes amizades nesse mundo, eu sou muito feliz pelas amizades que eu conquistei, que eu conheci, né? E é impossível eu estar falando um nome só, é muito impossível. Gente, a primeira que eu conheci, que me deu a maior força com o canal, no comecinho, lá em dezembro, quando eu comecei, em novembro, dezembro, quando eu comecei, foi a Lucy Paranel, super amiga, aparece dela. Minha amiga, virou minha amiga pessoal, que é minha vizinha, que mora aqui pertinho, virou minha amiga pessoal, assim, e não tem como ser de outra forma, né? A Pitú, a Pitú, é assim, eu conheço a Pitú há pouco tempo, mas assim, ela tem, ela tá me dando, como é que eu posso dizer, gente, que nem foge as palavras, às vezes, mas ela tá me dando uma confiança, ela tá me dando uma oportunidade, que, assim, eu não tenho palavras pra agradecer, só uma pessoa muito generosa, muito amiga, faria com uma pessoa, porque ela mal conhece, né? Ela tá acreditando em mim, ela tá acreditando no meu potencial, nos meus vídeos, e tem sido muito amiga mesmo, e tô obrigada pela força. A Raíssa, Raíssa Jerônimo, Raíssa Alvin no canal, também, ai que fofa, linda, maravilhosa, adoro de paixão também, me confiou também, é um dos grupos dela, e eu tô agarrando toda essa confiança que as pessoas estão me dando, eu tô agarrando com unhas e dentes, né? Tô tentando me dedicar ao máximo, né? Super amiga também, beijo, minha linda. A Dayana Alves, que foi a primeira pessoa que, uma das primeiras pessoas que eu conheci em um grupo, né? Que também me confiou o grupo dela também, já faz alguns bons meses já, acho que desde agosto, setembro, se não me engano, que eu administro esse grupo dela, né? Super amiga também, linda, maravilhosa, amo de paixão. Dayana Alves, beijo pra você também. Fora das enezadas, gente, a Cris Murta, sem comentário, essa mulher é minha diva. N. Marques, enfim, são muitas, gente, são muitas, e aparece até na cadela sumir. A vlogueira mais, acho que eu tô somando, eu tô tomando um Skol aqui, gente, ó. Essa Skol não tá me fazendo medo, gente, tô ficando meio a tantão. Enfim, a vlogueira mais técnica, sem dúvidas, é a de Gerard, né? O tanto de técnicas que essa mulher desenvolve aí, não tá escrito, então, sem dúvida, a vlogueira mais técnica, que tem mais técnicas, gente, alisamento, técnicas disso, técnicas, é a de Gerard, não tem jeito, gente. Por enquanto, é ela. A vlogueira mais bonita, olha, é assim, são várias, assim, mas essa, assim, que eu mais, que me destaca, assim, é a Raíssa, eu acho ela muito linda, assim, o olhar dela, assim, o cabelo, o olhar, eu acho ela muito linda. A Pitu também tem um rosto muito bonito, a boca, assim, os cabelos, o rosto, ela tem, ainda mais quando ela coloca aquelas lentes, destaca ainda mais, eu acho o rosto da Pitu muito bonito, assim, muito interessante, assim. Ah, tem várias, gente, nossa. Ai, tá sendo injusto ficar falando, ai, só essas duas, são todas lindas. A vlogueira mais criativa, olha, a mais criativa, eu acho que a Lu, a Lucy, né, a Lucy Paganelli também, ela vive desenvolvendo várias coisas aí, é né com isso, é né com aquilo, é né com aquilo outro, eu acho que a mais criativa, assim, a que mais tenta bolar coisas, assim, é, no momento, acho que é a Lucy Paganelli mesmo, não tem outra, concordo com a Pitu, é a Lucy Paganelli, não tem jeito. A mais fofa, assim, a mais fofa, ela não é mais enezada, ela abandonou o Enem, mas ela ainda é uma enezada, porque ela ainda tem Enem no cabelo. É a Mirelle Rodrigues, eu acho ela muito fofa, é uma menina tão fofa, tão, assim, tão meiga, tão carinhosa, assim, eu acho a Mirelle muito fofa, o jeito dela falar, assim, aquele jeitinho bem devagar, explicar as coisas, eu acho a Mirelle muito fofa, muito fofa mesmo. A mais extrovertida, a blogueira mais extrovertida, ó, tô falando, a mais extrovertida, eu acho que a Lili Bonita, né, é bem extrovertida, assim, ela fala mesmo, ela não sei o que, é, ela fala mesmo, eu acho muito legal isso na Lili Bonita, e a Pitu também, a Pitu eu acho muito bem extrovertida, assim, muitas coisas, gente, eu tô, eu confesso, eu tô me espelhando na Pitu, assim, depois daquele vídeo, gente, depois daquele vídeo lá do, o negócio da Gretchen lá, do, do Tchan da Gretchen, gente, eu sou outra pessoa, vocês podem reparar, assistam os vídeos que eu, que eu postei depois daquele treino da Gretchen lá, vocês vão ver com o mundo do, se eu não fiquei mais, assim, graças a Pitu, tá, eu me dei uma, uma, uma liberada, assim, sabe, uma, como é que eu posso dizer isso? Ah, é muito bom, gente, depois daquele vídeo lá, eu me tornei outra pessoa, outra mulher. A blogueira mais atenciosa, olha, depois de mim, lógico, tô brincando, tô brincando, brincadeira, eu acho que as meninas que eu mais vejo, as blogueiras que eu mais vejo nos grupos, é, tentando estar sempre respondendo as meninas que têm dúvida, tentando estar sempre ajudando, sabe, sempre colaborando, sempre ajudando, tanto no grupo delas como fora, eu acho que, sem dúvida, é a Raíssa e a Pitu, né, a Pitu e a Raíssa. E eu, lógico, também, se eu sei, se eu tô, visualiza que pra mim a pessoa tá com uma dúvida, eu também, se eu souber, eu vou lá, eu tento esclarecer, eu dou a minha opinião, eu falo a minha experiência, se eu não sei, eu vou, eu vou atrás, eu pesquiso, eu leio, eu me acho uma pessoa meio atenciosa, assim, porque eu já tive dúvidas, eu comecei tendo dúvidas, então, muitas dessas meninas todas tiraram as minhas dúvidas quando eu comecei, entendeu? Então, eu acho que a gente, cada dia que a gente aprende, cada coisa que a gente aprende, a gente tem que, não tem que guardar pra gente só, a gente tem que passar pras meninas, né, a gente tem que ter a humildade de passar pra elas, de falar, não, eu também, eu também comecei um dia, eu também tive dúvidas e eu achei que ia tirar essas minhas dúvidas, então, eu quero ajudar essas meninas e, assim, o que eu mais vejo respondendo nos grupos são essas meninas, a raiz se repetiu, né, fora o, tem o, 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 do poder do negão também, que sempre que pode, qualquer coisa que você precisa perguntar pra ele, ele tá sempre ali, ele tá sempre, né, procurando responder e eu tô suando já que essa holandona é muito forte e, assim, gente, eu acho que é por aí. A frogueira mais dedicada, assim, gente, mais dedicada, é, eu não conheço muito bem ela, assim, assim, mais profundamente como eu conheço as outras meninas, mas eu tô procurando, na medida do possível, é que esses últimos dias eu não andei muito legal, então, eu não, eu parei um pouco de assistir vídeo, voltei antes de ontem, assisti um pouco os vídeos e eu tô acompanhando essa menina, essa, a, ela, não vou falar não, eu tô acompanhando ela e, e, assim, eu, eu, dá pra perceber nítido, é, a Pitu já tinha me falado isso, é, é nítido, me falado, não, falado, né, no grupo, como essa menina se dedica, como essa menina estuda, como ela pesquisa, você pode ver que o blog dela é, fala sobre várias coisas, ela lê muito, ela pesquisa muito, ela quer saber muito, ela quer ensinar muito, entendeu? Então, eu, 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 eu não, não conheço, né, nunca falei com ela, mas eu vejo, né, nos grupos, as postagens dela, é, acompanhei alguns vídeos dela, é uma menina que tá se empenhando muito em ajudar, e tá pesquisando, e tá postando coisas pra tá sempre ajudando a gente. Quero conhecê-la mais profundamente, vou ter o maior prazer de conhecê-la mais profundamente, que eu acho que vai ser mais uma, uma pessoa pra quem eu, 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 eu vou me, vamos dizer assim, é me inspirar, né, me, 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 como eu tô começando, me inspirar, né, uma pessoa que, eu acho que eu posso aprender muito com os conselhos dela, com os exemplos dela, né, assim como a Pitu, com a Raíssa, com a Gê, com, enfim, com todas as outras, que é a Amanda de Oliveira, tá? Eu não a conheço ainda, né, eu nunca tive a oportunidade de falar com ela, a não ser rapidamente no canal, num vídeo que ela postou, uma ou duas vezes que ela postou, mas é nítido a dedicação dessa menina pra tá sempre falando coisas diferentes, coisas interessantes, coisas proveitosas, tá? Então, é nítido isso, gente, tá? A blogueira mais nova no ramo e mais completa? Ah, a mais nova no ramo sou eu. A mais nova no ramo sou eu, que tá engatinhando sou eu, e eu sou completa, eu falo de tudo, eu falo de pele, de cabelo, de vida, de... Ai, gente, eu não quero ser, assim, ser, não quero que, ai, gente, eu não quero que vocês pensem que eu sou... Ai, não, não é isso, mas eu acho que sou eu, é, o que que tem? Ah, desculpa, não quero ser, me achar, longe de mim querer me achar, eu sou super humilde, quem me conhece sabe, eu sou super simples, eu sou super humilde. Mas, assim, aqui que tá começando, e tá, pelo menos, tentando ser mais completa possível, sou eu. Hum, o Ju que tá começando também, é, deixa eu ver, ai, como que é o nome dela, gente, fugiu agora, tava com o nome dela na cabeça agora, é a Jaidete, Jaidete Santos, se não me engano, ela tá começando agora, né, é, a Virginia Santana, começou faz um tempo atrás também, já, ela, né, é, o vídeo dela é muito, assim, é bem simples, bem caseiro mesmo, acho que ela faz pelo celular, mas ela fala também de algumas coisas também, e por aí vai, gente, né, mas acho que eu sou a mais completa. Bom, meninas, deixa eu ver se eu respondi todas, que eu sou a minha pancadinha da cabeça, respondi todas, todas as perguntas respondidas, Pitu Roqueira e Vaidosa, missão dada, missão cumprida, mestra, tá? Sintam-se todas, que eu citei aqui, sinto, sinto, a Pitu, esse é, exceto a Pitu, que já respondeu, né, sintam-se todas tagueadas, se quiserem responder também, eu vou ficar muito feliz em ver a resposta de todas vocês, tá? E é isso, minhas meninas, minhas lindas, meus amores, obrigada por todas as meninas que eu citei aqui, que estão me ajudando muito, Pitu, Raíssa, Dayana Alves, enfim, obrigada pela oportunidade, vocês não sabem como é gratificante poder, é, ter a confiança de vocês, eu só quero dizer o meu muito obrigada pra vocês, e dizer que eu vou estar fazendo o possível, e o impossível, pra estar suprindo que vocês, a vida já rindo ali, pra estar suprindo o que vocês esperam de mim, tá? Muito obrigada, beijo pra todas as citadas, as que também não foram citadas, mas que são enezadas, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Luísas.